O Primeiro-Ministro nunca trabalhou, nunca descontou, não tem a 4ª classe. E essa vez traçava uma coisa da 4ª classe, ele nem é peixe nem é carne, é um bocado de merda. Esse malandro, um cachorro que vai trabalhar, quem trabalhou, quem descontou, é que tem direito. O Primeiro-Ministro vai trabalhar para as obras. É um palhaço, tu também estávamos bem ao pé da Amália. Enganou os velhos, enganou a juventude. A mim não me enganou a filha da... não. Chava fascista, não molha comunista. Chava fascista, não molha comunista. A luta continua, o Alpercatas tem que ir para a rua. A seguir a Doutora Arquial e Portugal só um. Picou-te mais nenhum.